Bom dia amigos e amigas, bom dia povo e pova, eu sou Daniel Nonato, se puder deixe seu like, deixe seu comentário, comente nesse vídeo, seja colaborador conosco, se inscrevendo no nosso canal. Lembrando a todos e a todas que hoje segunda-feira 16 de novembro de 2021, obrigado a você pelo carinho, pela presença fraterna, pelo seu amor, pela sua dedicação, a nossa amizade. Ainda recordando a todos e a todas que ontem foi dia da república, porque a gente lembra, é feriado, o que interessa é isso, dia da proclamação da república. E também tivemos essa semana, estamos votando a PEC dos precatórios e a preocupação do presidente em gerar dinheiro, gerar uns bilhões aí, ultrapassando assim o teto de gastos, algo que levou a presidente Dilma ao impeachment. Interessante isso, né? O contexto histórico atual se fala em quebrar, em romper, em furar o teto de gastos e assim com uma naturalidade que ninguém entende. O que era crime no passado, hoje não é mais crime, esse é o Brasil que você conhece. Também a minha indignação, a nossa indignação diante da realidade em que o povo fica brigando, ah, vai ter o carnaval, vamos ter luto, vamos fazer luto pelo povo para não ter carnaval, porque o carnaval é um momento assim assado. Sabe, eu fico indignado, não por causa do luto, até concordo que se fizesse mais tarde ou amanhã, ano que vem o carnaval. Contudo, eu recordo a todos e a todas que essas pessoas que falam do luto são as mesmas que diziam que não precisava ficar em casa, que era necessário, necessário sair para trabalhar, para salvar a economia. Será que essas pessoas não sabem que a grande indústria do carnaval gera uma renda grande, já que quer falar pelo bies do capital, para todos? Existe uma série de trabalhadores que entraram em desespero e perderam seus empregos durante o período do carnaval. Será que não dá para entender que a grande indústria carnavalesca é algo que está aí sendo, vamos dizer assim, abandonada, sofrida devido à situação da Covid? Paro por aí. Lembrando a todos ainda que antigamente, melhor, há um ano atrás, nós não tínhamos nem sequer a vacina. Hoje nós temos vacina e mesmo sem vacina o embusteiro presidencial dizia, não, vamos sair para a rua, vamos trabalhar, vamos salvar a economia. E aí no fim da história, muita gente não cumpriu o lockdown e nós tivemos aí 606 mil casos de Covid-19. Mais de 606 mil casos de pessoas que foram a óbitos graças a essa omissão presidencial. Que ele dizendo o tempo todo e falando que deveríamos sair, que não precisava esquentar a cabeça, porque ele tinha sido um diatreta, o meu histórico de atleta e etc e tal. E no fim da história temos aí famílias inteiras até mesmo chorando e temos famílias inteiras que foram para óbito graças a essa política omissa do presidente da república. Agora, dizer que ficar em casa no carnaval, que eu não vou no carnaval, em nome do respeito às vítimas da Covid, me chega a hipocrisia. E tenho dito, hipocrisia é algo que nós frequentamos a igreja, que frequentamos comunidade e os líderes religiosos têm de montão para distribuir para nós. Se Deus voltasse hoje, certamente iria gritar hipócritas, né? Com os líderes políticos e com muitos líderes religiosos das diversas igrejas que nós conhecemos. Falo por aqui, Deus nos ajude, nos abençoe. Vamos para o evangelho do dia. O evangelho de hoje, o evangelho de Lucas capítulo 19, versículo de 1 a 10, conta a história de Zaqueu. Zaqueu que, em hebraico, quer dizer o justo, que era coletor de poço lá em Jericó. Que alguém diz que também ele toma o lugar, no caso de Judas Iscariote, chamando-se conhecido como Matias ou justo. Zaqueu tem duas versões que fala que ele era um homem de caráter duvidoso, corrupto. E tem uma outra que diz que ele fica indignado pela forma em que eles tratam Jesus, pela forma em que Jesus vai na sua casa e as pessoas ficam criticando Jesus. E ele, para não dar escândalo e para não envergonhar Jesus, resolve se converter. Às vezes, nós, quando falamos em conversão, é algo que a gente pensa que é apenas no início, da caminhada. A conversão é algo diário. Nós, para não ficarmos escandalizados ou nos escandalizarmos o evangelho de Jesus, devemos, de um jeito ou de outro, nos encontrarmos em pé de igualdade, gerando assim a nossa motivação, gerando assim a nossa transformação social, contaminando com o nosso testemunho coerente a nossa realidade. Ainda recordando que Zaqueu era visto como um homem de baixa estatura, por isso ele sobe na figueira. Subir na figueira, a figueira também é conhecida como a lei, né? Então, a figueira que Zaqueu sobe, às vezes somos nós, cristãos, que conhecemos a palavra de Deus, que conhecemos a lei e nós, às vezes, ficamos em cima da figueira, em cima do legalismo religioso e atrapalhamos, assim, o caminhar do evangelho de Jesus. Jesus ainda olha para nós e pergunta, desce desse teu orgulho, desce dessa tua teologia fundamentalista, radical, desce dessa tua mania de querer saber tudo. Zaqueu, ele, de acordo com os textos, ele era um dos primeiros a chegar no local onde Jesus ia passar. E ele só queria ver Jesus, como todo mundo faz muitas das vezes, para poder saber. É comum, às vezes, em nossas realidades, ter um pregador, ter alguém que tem palavras que tem soma, que as pessoas gostam de ouvi-lo. Mas poucas das vezes nós queremos nos comprometer. O evangelho de hoje ainda traz para nós uma certeza que nós precisamos entender bem que para seguir Jesus é preciso se converter. O evangelho de Zaqueu, o evangelho de Lucas 19 a 10, ele é lido toda vez antes de um grande evento que vai acontecer na igreja. Por exemplo, é lido uma semana antes da quaresma, demonstrando seriamente uma preparação para a nossa conversão. E hoje estamos lendo porque vem aí já a festa de Cristo Rei, dia do leigo e da leiga. Dia em que nós iremos repetir sobre o reinado de Jesus. Não um reino como uns e outros querem, defendem, um reino potente, aonde a boa nova do reino se refere apenas a uma, vamos dizer assim, a uma prática de poder e não de serviço. O evangelho de hoje ainda nos traz um Zaqueu assustado e preocupado. Como que Jesus sabe o seu nome? Como que Jesus escolheu e o escolheu? Interessante ainda que nós às vezes queremos que Deus resolva as coisas mais simples para nossas vidas. Ou às vezes ainda queremos que Deus faça o vapt vupt, o milagre estupendo em nossas caminhadas quando nós não buscamos subir para encontrar-se com Jesus. Não procuramos subir para encontrar com Deus. Zaqueu na figueira é aquele cristão que vai para a palavra de Deus. Aquele cristão que dentro da palavra de Deus espera que Deus ore para ele. Zaqueu também na figueira é aquele cristão prepotente que se acha pequeno em si mesmo, mas caça de um jeito ou de outro está acima dos outros. O evangelho de Jesus, Zaqueu, é uma experiência de conversão. Uma experiência de conversão que nós às vezes não queremos ter. Talvez quando Zaqueu fala que vai restituir a quem ele roubou, quando Zaqueu fala que vai devolver aquilo que ele não lhe pertence, é algo que nos impede de entender o evangelho de Zaqueu. Como devolver aquilo que não nos pertence? Como nos encontrarmos, vamos dizer assim, cumprir na justiça? O nome Zaqueu já quer dizer o justo? O nome Zaqueu já quer dizer que é uma pessoa que está preocupada em fazer o certo, em agir dentro da racionalidade, em agir dentro do respeito e da boa nova. Às vezes, as pessoas que estão nas comunidades de fé, cheio de si mesmos, às vezes as pessoas cheias na comunidade de fé, cheias da sua prepotência religiosa, conhecedora da Bíblia, conhecedora do catecismo, conhecedora da história eclesiástica, se levanta nisso, sobe nisso e esquece de ficar olhando para Jesus. O interessante ainda é que Zaqueu ora para baixo, ele está em cima da figueira. E nós, em nossas formações, em nossas celebrações, em nossos cultos, devemos sempre olhar para baixo, olhar para aqueles que estão abaixo, aqueles que estão depois da gente. Não tem como ser cristão e achar que a boa nova do reino é apenas olhar para o céu. Que a boa nova do reino é apenas meditar, olhando sempre para Jesus. Cada vez mais temos uma espiritualidade cristã aonde se contempla o céu, aonde se fala para que nosso caminho é o céu. Esquecemos que para podermos chegar ao céu é preciso olhar para aquele que está abaixo. Esse Jesus que se revela no pequeno, no excluído. Esse mesmo Jesus que se revela naqueles que estão passando por diversas necessidades. Esse mesmo Jesus que está passando à beira do caminho, o pedindo. O evangelho de ontem falava do cego que estava no caminho. O evangelho de ontem falava daqueles que estão no caminho da gente, pedindo apoio e pedindo ajuda. Não tem como a gente se inspirar em Zaqueu, cantar com Red Danese e deseja que Deus fale para ele, que Deus esteja com ele. E depois, na prática de vida, chamamos, agimos como os fariseus que eram conhecedores da palavra, mas na verdade era apenas uma palavra simbólica e não real. A boa nova do reino, o evangelho que eu e você devemos buscar, é um evangelho que compromete. É um evangelho que nos coloca numa situação de compromisso com tudo aquilo que nós estamos passando. O evangelho que nós queremos seguir, ele não pode ser resumido apenas em uma passagem bíblica bonita que nós temos aberta em nossas estantes, em nossas casas. O evangelho ainda é algo que nos deixa assim preocupados. Zaqueu, que para alguns, em algumas tradições, se torna o apóstolo Matias, Zaqueu, que para uns e outros é um homem de baixa estatura, mas com grande gesto. Zaqueu preocupado em não escandalizar o evangelho. Zaqueu preocupado em não dar falso testemunho na pessoa de Jesus. Muitas vezes nós estamos em nossas práticas, entramos em nossas falhas humanas e colocamos assim, não, porque ninguém está vendo. Por isso, vamos fazer assim ou fazer assado. Ou então, a gente em nossas preocupações com igrejas para gerar dinheiro, igrejas para gerar, vamos dizer assim, patrimônio, não deixa Deus falar. Não deixa Deus agir. E aquilo que eu conversava no outro dia no telefone com um colega dizendo que muitas das vezes que nós queremos ajudar a Deus, nós só atrapalhamos o plano de Deus. Também não é para ficar em casa deitado esperando que Deus possa fazer a obra. Não é ficar em casa esperando que Deus faça algo por nós. A boa nova do reino, a boa nova do reino envolve você também acreditar na providência divina. Você acreditar que Deus pode te ajudar, que Deus vai te ajudar, que Deus vai te ajudar no tempo dele, no jeito dele. Por isso, Zaqueu, quando vai para a beira do caminho para encontrar-se com Jesus, Zaqueu, hora nenhuma tinha a pretensão de convidá-lo para ir à sua casa. Quando Jesus diz no final do evangelho que a salvação entrou naquela casa, a salvação é algo assim tão fácil de perder e tão fácil de ganhar. Mas é algo que se dá a partir da experiência da conversão, do encontro com Jesus. Encontrar-se com Jesus hoje é encontrar-se na pessoa, na pessoa, na pessoa do pequeno, do pobre, do lascado. Encontrar-se com Jesus hoje, ao contrário de que muitos pensam, não é você encontrar-se, como alguns invocam, eu sou a representante de Cristo. É encontrar-se muitas das vezes com aqueles que ninguém quer abraçar. Cada vez mais temos pessoas que fazem um culto emocional. Cada vez mais nesse século, temos uma ecriseologia do eu, né? Uma espiritualidade individualista, quando na verdade, a espiritualidade, ela deve nos levar ao encontro pleno da vida na comunidade. O evangelho de hoje ainda nos coloca e nos invoca na missão de sermos sal e luz no mundo. termos capacidade de mudar nossos gestos por causa de Jesus. Não mudar apenas por mudar. Não mudar de forma aparente, mas de forma plena. A mudança que Jesus quer em nós é a mudança livre, com a escolha livre. Não adianta você fazer as coisas apenas para ser lotado, para ser visto por uns e outros. O evangelho de hoje ainda nos compromete com a única certeza. O reino de Deus pertence ao pequeno. O reino de Deus pertence ao excluído. O reino de Deus, ele acontece a partir do encontro de Jesus. A partir que nós descemos das nossas teologias fundamentalistas e radicais. A partir do momento em que nós descemos das nossas formações e práticas pessoais. O evangelho de hoje ainda traz um Zaqueu disposto à mudança. Deus, hora nenhuma, nos obriga a isso ou aquilo. Deus, o tempo todo, ele é solidário, ele é fraterno e o tempo todo ele traz para nós a novidade. O reino de Deus está próximo. E por isso que talvez hoje, terça-feira, 16 de novembro, tenhamos, estejamos lendo esse texto de Zaqueu, falando sobre o Zaqueu, porque na grande festa de Cristo rei, nós teremos a necessidade e o encontro com Jesus na pessoa do outro. O rei que o evangelho fala não é um rei qualquer, não é um rei que vai vir para comandar simplesmente. É um rei que compromete-se com um excluído que dá o exemplo. Por isso o Zaqueu fala em devolver aquilo que ele desviou, aquilo que ele roubou, aquilo que ele tirou do ouro porque não era dele. Zaqueu, como fiscal, como fiscal que ele era, tributário, como fiscal que ele era do patrimônio, do dinheiro e tinha sempre a sua comissão para não ver o roubo, Zaqueu, ele, de um jeito muito sincero, ele se preocupa com o que vão pensar de Jesus. Muitas das vezes os religiosos preocupados em suas práticas de fé, em gerenciar suas igrejas como verdadeiras empresas, não se preocupa como vai escandalizar o reino de Deus, como vai escandalizar a comunidade de fé com a sua prática empresarial radical. Por isso, Zaqueu para nós é o exemplo de como agir. Zaqueu que depois vai se tornar Matias, Zaqueu que depois vai se tornar, na tradição de alguns, vai se tornar bispo de uma região ali da marítima, cesareia marítima, para ser mais exato. Zaqueu, um simples homem que busca a conversão, busca se encontrar com Jesus. Talvez nós precisamos descer de nossas formações teológicas complicadas, talvez nós precisamos descer dos nossos orgulhos, talvez nós precisamos descer das nossas manias para fazer a verdadeira experiência com Jesus. Onde nós estivermos subidos, aonde nós estivermos, Jesus sempre vai nos chamar pelo nome. Essa é a certeza. Jesus sempre nos encaminha para o melhor, mesmo quando nós não percebemos isso. Paro por aqui, agradeço a você pelo carinho, pela presença, pela amizade, pedindo que o nosso Deus nos abençoe e nos ajude. Ainda estamos aí precisando de um trabalho, de um emprego. Infelizmente, o sistema cruel, o sistema que está aí instaurado por muitos, nos atrapalha na caminhada. Que Deus nos abençoe e nos ajude, que sejamos fiéis ao amor dEle e à boa nova que Ele nos confia. Fique com Deus. Obrigado a você pelo carinho, pela amizade. E que, se tiver algum emprego, não deixe de entrar em contato comigo. Eu sou Daniel Nonato. Apesar de tudo, bom dia.